Música 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 Conseguiram com Jesus Sua pastora Concerca já todos os corpos A alma de amor O peregroso haverá Junto a Deus Cristo Jesus Nosso bom passo Nos agregou Pelo seu amor Sobre a cruz Muito amareceu Pelo seu amor Sua vida Pelo seu amor 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 Amém. 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 Eternamente a mim. Amém. Amém. Glória a glória Eternamente Amém 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 Amém. Gente de Deus. Isso é o Senhor. Amém. Prontos pra todos, só na primeira nota, Glória a Deus. 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 Glória a Deus.